Bom dia, pessoal! Lindo dia de sol lá fora. Olha só, estamos parecendo que estamos no verão, né? Só que não, é inverno. Esse inverno aqui do Brasil é meio louco, assim, né? Agora eu preciso me acostumar porque logo mais eu estarei fora do Brasil, né? Estarei lá no Japão. Lá no Japão vai ser aqui frio de... até nevar, né? É 8,80. Ou é muito calor, ou é muito frio, né? Ai, meu Deus, mas eu não sei como é que vai estar frio quando eu chegar lá, porque agora é verão. Lá, provavelmente, quando eu chegar lá vai ser outono. Outono de lá já é meio friozinho, assim, né? Eu vou perder o verão daqui e já perdi o verão de lá, né? Vamos nessa, vamos, vamos. Então, pessoal, hoje que nós estamos no vlog de hoje, hoje é onde está melhorando os poucos, eu mostrei até lá para vocês e hoje nós estamos com isso que eles levaram lá no veterinário de novo, porque lá vai tomar uma injeção ultrador, né? E ela não está comendo ainda, não está comendo ração seca. Achei que dá um pouquinho de frango assim para ela comer, né? Que o veterinário até autorizou dar de carne, frango, essas coisas que você tem que consumar, mas ela comeu bem pouquinho. Estou meio preocupada. Água, eu estou dando uma seringa, ela não está tomando sozinha, só uma seringuinha, ela toma água. E eu vou ver se eu compro aqueles sachês lá de... da... aquele sachêzinho ou aquelas pastas, né, que vem na latinha para misturar com a ração. Eu não gosto de não me dá tudo porque eu acho muito oleoso, muito salgado, mas eu vou dar para ela para misturar com alguns pouquinhos bonitos, né? E agora eu mostrei ela para vocês. Bora lá. A minha princesa está aqui no quarto do Gabriel. Olha como eu estou deitadinha. Olha como eu estou deitadinha, gente. Oi, gente. Eu não aguento mais ficar assim com esse colar aqui. Não aguento. É muito ruim, gente. Ontem a mamãe tirou para mim me lamber, tomar meu banho. Eu só não... Ela só não deixou eu lamber meus pontos. A minha barriguinha onde tem meus pontos, né, meu amor? E está aqui, gente, ela tadinha. A gente botou um bandezinho nela porque senão ela ia... A gente passou na barriguinha para não sair ontem nas coisas. E ela dormiu bem depois. É, meu amor. E depois eu vou tomar minha injeção lá no veterinário. Até mais, pessoal. Agora eu quero te esqueço. Tchau, Yumi-chan. Tchau, minha princesa. Então, pessoal, as ideias estão falando que essa está aí doida, está com essas tranças. Ela vai para casa de menino, alguma coisa. Ah, gente, eu fiz essa trancinha de cerveja e ficava com o desafio que a gente gravou. do Drink Challenge, né? Aí eu resolvi fazer duas trancinhas para ficar uma coisa diferente, sabe? E ficou assim. E não deixem de conferir, hein, pessoal? Acho que até mais tarde vai estar no ar o desafio do Drink Challenge. Até mais, pessoal. Gente, vamos para o horário do almoço agora, né? O almoço, assim, nada mais, né? É que um shake, um shake, gente. Vou mostrar o shake para vocês que eu faço, que eu vou tomar, tá bom? Porque eu estou querendo emagrecer, então eu acho que esse shake vai ajudar sim, né? Vai ajudar, sabe? Eu vou dar aquela emagrecida, né? Sei, né? Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Bora lá? Olha, olha, pessoal. O shake é esse da linha, que eu tomo, né? Esse é de espina colada, mas eu já experimentei o chocolate, que acabou ontem. Inclusive, eu vou misturar, porque tem o restinho de chocolate. Eu vou misturar esse de espina colada, que é de abacaxi com coco, e o de chocolate, tá bom, gente? Gente, eu vou... Usei o leite desmatado, né? E... Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ó, pessoal, a moda de preparo é super rápida, tá vendo? Vai 3 colheres e meia, 300 ml de leite desnatado. E... E bate durante 30 segundos no liquidificador, né? Eu vou preparar para vocês, para eu avisar para mostrar. Bora lá? Gente, bora. Agora, eu vou preparar para vocês terem. Aqui, como eu te falei, gente, tem um pouquinho de chocolate que sobrou do outro. E esse é de espina colada. Então, vamos usar o de chocolate. Lembrando que são 3,10 e meia, então, a noite aqui vai dar uma coisa. Talvez dê uma só, ou uma e meia de chocolate. Já acabou. Gente... Aqui vai dar, tipo, uma colher. Uma colher... Uma... Uma raiva aqui, um pouquinho lá. Eu vou jogar aqui, senão não... Vai cair tudo. Aqui, mais ou menos, com aquele pouquinho que tinha aqui no saquinho mesmo, já são uma colher. Então, vou bater duas e meia de... E na colada. Foi bem, tá, pessoal? Na colada, lembrando que é uma de chocolate. Com coco. Olha lá, uma colher. Opa, caiu um pouquinho. Vou mostrar assim para vocês, para não cair mais. Duas, por eles. E lembrando que eu já botei uma de chocolate. Vai meia. Tá vendo? Meia de chocolate. Nós vamos bater durante 30 segundos. Pessoal, olha que lindo. O meu copo do São Paulo e o meu shake da linha. Bora tomar, pessoal? E se vai queimar. Boa noite, pessoal. Já é de noite. A gente vai levar aí o veterinário para tomar injeção. E o que aconteceu? Ela fez sushi na caixa de transporte. Imagina. Pensa aquele cheiro todo. Ela não pode tomar banho durante 15 dias. Pensa aquele cheiro vivo de xixi. A gente estava levando ela para o carro. Eu fui vir. A caixa de transporte estava quente. Nossa, será que ela está com febre? Ela está quente. Estava cheia de xixi. Ela vai trazer aí o homem para a caixa de transporte. Limpar ela. Passar o lenço e tudo. Passar a banho para casa. Enfim, agora vamos esperar o Gabriel para levar. Tá bom? Então, até mais, pessoal. Deixa eu mostrar a fofinha aqui. Deixa eu mostrar a fofinha dormindo aqui, ó. Olha, foi fazer xixi. Acho que ela ficou com medo de sair de novo. Tadinha. Mas eu tenho que tomar a injeção hoje. Hoje que está marcado. Não pode ser outro dia. Né, minha princesa? Essa injeção também é boa. Porque essa é a única coisa que eu tomo os antibióticos. Só essa injeção e basta. Né, meu amor? Mas eu já estou bem. Hoje eu comi. Aí, como vocês já sabem, já fiz o xixi na caixa de transporte. Só não fiz cocô ainda. Mas eu comi um pouquinho. Tomei água na seringa, né? E a mamãe não cara de mim que é o saco. Até mais, bebê. Eu estou lá. Eu cheguei aqui para tomar a injeção. Eu estou sem medo. Eu estou sem medo. Porque a gente não chega ao xixi. É bem? Eu estou sem medo. Eu estou sem medo. Você está mais um pouco. Eu estou sem medo. Eu estou sem medo. Eu estou sem medo. Eu estou sem medo. Olha essa inteira! Tem que estar lá perto dela. Boa, cara. Boa, cara. Na verdade, pessoal, agora está super bojado. Sim, mas a gente deu aquela olhada de chão com vasinho de frango e a gente deu isso. A gente falou, tá bom, tá bom, tá bom. E, gente, que bonitinho, o lugar da vacina aqui, ó. Gente, eu cheguei em casa. Eu cheguei, graças a Deus, mamãe. Já tomei minha injeção. Pronto, vai lá descansar. Oi, pessoal, voltei aqui. Nós já deixamos a Yumi lá em casa, né, pra ficar de boa. E agora... Estou vendo você de costas aqui, amor, na câmera. Olha lá que legal. Dois e mais. E agora estamos aqui no McDonald's pra comer um antinho. O Gabriel vai de cheddar McMeltz com batata e suco de uva. E eu e o Omar vamos de duplo quarteirão com queijo, batata e Coca-Cola. E tá da que massa. Mais o Big Mac pra cima, né? Mais o Big Mac. O Omar com o meu duplo quarteirão, mais o Big Mac. Tá da que massa, pessoal. Bora. E olha quem está aqui. Yumi. Yumi. Olha aqui pra câmera, Yumi. Cadê minha princesa? Minha princesa já tá 100% já. 100 não, né? Quando já vê uns 80%, Yumi. Minha princesa já tá uns 80% já recuperada. É, minha princesa. Vai ela, ó. Andando super de boa lá, ó. Lá no banheiro. Olha, Yumi dormindo aqui, pessoal. Eu estou aqui dormindo no colinho da minha mamãe. Para encerrar o vlog de hoje. Olha, a mamãe tá aqui. Eu deitei no meio das pernas dela. Se você gostou de passar o dia com a nossa família, gente, não esquece de curtir, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito, não deixe de fazer a sua inscrição, pessoal. E acompanhe os nossos vídeos da nossa família. Neguita gasta isso, tá combinado? Então, pessoal, até os próximos vídeos que eu já estou dormindo. Bye, bye!